Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Peço like pra vocês, hoje é um dia bem atípico do futebol, onde a injustiça sempre prevalece e a gente não começa a entender e não acreditar mais em nada. Acredito eu que as mídias já devem ter feito algum vídeo em relação a isso, mas eu tentei conversar com alguns advogados pra tentar trazer um conteúdo mais enxugado. Advogado e juízes, né, com detalhes pra vocês. Palmeiras e Flamengo, justiça aceita o pedido e suspende o jogo, estipulando uma multa de 2 milhões. Enfim, aí tá dizendo que o sindicato dos funcionários do Rio de Janeiro presidiu um funcionário do Flamengo que entrou na sexta-feira com uma ação alegando o risco de contágio. Isso nos leva a crer que, de todas as formas, o presidente foi a público, foi motivo de chacota, de risos e de etc, etc, etc. E cadê o nosso presidente, né? O Flamengo acionou a justiça comum por... Ó, isso daqui foram palavras do advogado, pra mim. Flamengo acionou a justiça comum por terceiros. Está claro isso, já que foi um funcionário. Se o Palmeiras quiser, pode melar o campeonato e exigir punição rigorosa ao clube carioca. Mas e aí? Será que nós temos presidente de pulso firme que esteve calado nesses últimos dias? Todos que não veio a público, não se pronunciou, não falou um A? Cadê o galhote? Cadê o galhote pra nos explicar? Se não é ele que vai dar a cara a tapa, quem que é que vai dar? Nós, da mídia alternativa, que sempre apanhamos de todo mundo. Tribunal, outro advogado, isso daqui foi um juiz que falou pra mim. O Tribunal de Justiça do Trabalho justifica que é uma justiça comum. Cabe ao Palmeiras buscar também uma liminar da Justiça do Trabalho de São Paulo e obrigar a realização da partida. Se alguém tem que ser punido por busca da justiça, que seja o Flamengo, que buscou esse recurso fora de esferas da justiça desportiva. Então, a minha indignação é sobre toda essa atmosfera e essa esfera que saiu da parte desportiva pra um âmbito maior, né? E quem vai prevalecer, quem vai ser o vencedor dessa batalha, que está fora de campo, é um extra campo. Por que o Flamengo briga tanto pra não ter o jogo? Não tá preocupado nem comigo, nem com você, com nenhum jogador dele e com nenhum jogador do próprio Palmeiras. Tá preocupado com ele mesmo. Será que quarta-feira vai ter jogo pro Flamengo na Libertadores? A Comebol não é boazinha que nem a Justiça do Brasil, né? Então, eu acho que nós temos que lutar pelo nosso. Nove horas da noite nós vamos fazer uma live bem... que promete e eu espero muito que nós tenhamos um presidente que deixa de ser omisso pelo menos uma vez na sua vida pra dar sua cara a tapa e mostrar que ele também está indignado. Ao menos isso. Pelo menos ele mostre que ele também está indignado. Até ontem eu tava defendendo ele, mas agora não dá mais, né? Pra você ver como um dia depois do outro a gente já muda a nossa opinião. Cadê o galhote nesses últimos dias, gente? Cadê o nosso presidente? Quem é o nosso presidente? Eu não sei quem é o nosso presidente. Ah, caiu o celular. Um abraço a todos, gente.